Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me machuca e só me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiver com outro o que custa dizer? Sei que a verdade, boy, nós temos que entender Todo o tempo que passamos foi perda de tempo É raro uma vez, é humano É raro outra vez, é engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedindo perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que eu vou ser pra sempre o seu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro, nunca faço a traição Chega pra cá, Guilherme Silva Guilherme Silva e negão chato, papá Tô chegando, meu irmão E tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E ser negão chato, Guilherme Silva, meu irmão Eu te falei que é sucesso E você não me quer, bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se tiver em outro que custa dizer Se a verdade dói, mas tenho que entender Todo o tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar E chorar pedindo perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo que você me prometer Que pra ser parceiro meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Obrigado meu parceiro Guilherme Silva Seja o estúdio papá É doado irmão Negócio Andoi, Guilherme Silva Respeita a empresa bebê Senegão Chandono falando de amor Papá